Você sai bastante, né? Você gosta do rolezinho? Eu gosto das pessoas. Eu gosto do rolê. Eu gosto da minha performance no rolê. Ah! Vamos falar dessa... Vamos entrar nessa assunto? Vamos. O que seria a sua performance? Minha performance é de 100%. Minha performance pode ser só ir e ser o dono do rolê. Tipo assim, eu estou dando uma festa, eu vou lá e dou tchau. Minha performance foi X. Tá. João Guilherme, muita classe. Chegou, deu e tchau. Entendi. Roupas. Eu gosto de me vestir. Ah, isso é legal. Logo, eu gosto de que as pessoas vejam me vestindo. Porque também é uma maneira... É uma maneira de se expressar pra mim, né? 100%. Super. Então, eu gosto de sair. Porque eu gosto de sair nas ruas. E mostrar o seu look. Mostrar. E mostrar pra eles e mostrar pra mim mesmo. Mostrar pros lugares. Sei lá. Tipo assim, então, tem todo esse quesito. Ou, às vezes, minha performance é, tipo, ficar louco hoje. Tipo, às vezes, é aniversário de alguém importante. Ou é meu aniversário. Que dia é seu aniversário? Primeiro de fevereiro. Aquário. Então, tipo... Livre! Entendi! Então, assim... Eu gosto de ter o mood e ficar louco. E aí, eu gosto da minha performance também, de ficar louco. Porque eu já fiquei muito louco. De várias formas. Então, assim... Até onde? E eu sei que ficar louco leva a coisas muito boas. E uns citadas. Isso quando uma mistura com a loucura de outro. Entendi. E que é o bagulho disso aí. De você ficar louco. Todo mundo ficar louco e juntar as loucuras. E ver como um bando de louco resolve. Exato. Entendeu? Que é fantástico. Daí que saem grandes amizades. Grandes momentos. Inícios de grandes histórias, inclusive. Muito bom. Então, tem esse mood. E aí, tem o mood, assim... Festas importantes. Que é, por exemplo, no Manais. Por exemplo, o Edmil vai fazer no Manais. Se eu sei que vão estar... Eu? Cinco... Então, vamos estar nós. E vai estar, assim... Três das pessoas que eu converso ao mesmo tempo. Mas que separadas. Tipo... Entendeu? Três das pessoas... Ah, contatinho? É, porque eu, assim... Eu não sou uma pessoa de muitos contatinhos. Mas eu tenho alguns que eu repito. Fixos, assim? É, tipo... É, tem pessoas que rolam esse fluxo aí que são uma rapaziada... Na real, rapaziada que bate ideia. Sentir nomes e por quê? Não, tô brincando. Não, porque sai aí. Tem gente que sai repetida lá na... Justifique essa... São minhas chegadas. Minhas queridas. Tá ligado? É. Então, assim... Aí eu sei que vai estar uma delas e vai estar outra. E vai estar mais uma ex-namorada. Ou duas. E aí, esses são rolês importantes. Que não é nem pra ficar lock. Nem pra performar de beijar na boca. Tem que se comportar ali. Você tem que estar lindo, elegante... E cheiroso. Cheiroso do sempre. Sempre. Peraí, como é que você faz quando você vai na festa e tem, sei lá, três dos crushes que você fala ao mesmo tempo? Eu não fico com ninguém. Você faz de tom? Mas, assim, sai sem ninguém também? Sai de lá. É que às vezes eu fico, pra ser bem sincero... Tá cheio. Obrigado. Cheio? Eu não consigo ver. Tá bom. Obrigado. Eu sou a louca da... Obrigado. Não, é bom. Eu tenho que tomar muita água. Obrigado. O que eu faço é assim... Dá uma dica. Dá uma dica. Assim, tem pessoas que são maleáveis. Tem contatos que não tem problema. Porque são contatos que, assim... Ei, nós tá na mesma. E que aí dá hora pra caralho. Né? Você vai lá. Tipo, é claro. Eu tenho todo um... Como eu já namorei... Eu... Pô, eu tenho várias já coisas pré-estabelezidas de coisas que as meninas ficam putas que se façam, tá ligado? Tipo, em festa, quando a pessoa é um contato seu, quando vocês ficam, quando vocês têm esse tipo de troca romântica. Então, eu já tenho toda uma coisa assim. Não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, não posso dar pala aqui, não posso dar pala ali. Legal. Ótimo. E aí? Por exemplo, quem que hoje eu... Qual delas eu quero? Tipo assim, não é que eu quero, eu posso. Mas, tipo assim, qual delas eu vou querer, sei lá, trocar uma ideia hoje? Ou, tipo, qual que tá mais propícia? Eu fiquei assim. Porque, às vezes, é... Gente, é assim. Vocês não pensam... É que você é casada. Você é soteira? Casada. Não, casada também. Papinho de casada não dá, não. Se conversa fiada, então... Então tá, então eu vou te explicar. Quando você está soteiro, você, quando tem mais contato, você fala assim, ah, eu quero beijar hoje, né? Quem que a gente... O que que a gente vai fazer? Aí tem que ver quem que tem mais coerência também. O foco, né? Às vezes é aniversário da menina. Você vai na menina. Se ela quiser, né? Ah, lógico, não dá pra no aniversário dela pegar outra ainda. Nunca. Pelo amor de Deus, não faço. Isso é... Não pode. Feio. É. Enfim, ou às vezes, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que tá com outro contatinho dela. E você, como sabe... Aí, por exemplo, eu gosto de fazer assim, muita fé. Então, essa pessoa que já tá com outro contatinho, eu já deixo um pouco mais de lado. A não ser que a pessoa já venha no approach, né? Que aí fica diferente. Tá. Mas se a pessoa tem uns contatinhos, eu já falo assim, legal, ela tem opções aí, né? Vamos ver, inclusive, se ela vem no approach. Que muda muito. É isso que eu ia perguntar. Tipo, vamos ver, inclusive, se a pessoa tem uma preferência também. Porque eu tenho as minhas. Tipo, aqui na minha cabeça. Mas eu prefiro deixar também a pessoa, tipo, com bastante espaço pra pessoa ou vir até mim, ou tipo, pô, eu vejo que a pessoa realmente tá meio desencanada. E eu ir, porque eu também odeio incomodar dessa forma, saca? Tipo, tá querendo beijar alguém, tipo, eu não... Nossa, porque eu odeio pessoas sem noção. Eu odeio condição sem noção comigo, assim. Tipo, porra. Ah, direto vem umas minas assim, sei lá, querendo ficar comigo. Eu querendo ficar muito em cima. E eu, como muito, às vezes, educado e simpático, eu não corto a pessoa. Nem, tipo, ignoro uma pessoa e nem só, pô, nem, sei lá, eu fico dando meio que conversando com a pessoa. E aí a pessoa logo acha que o quê? Tá super funcionando, né? Tá. Até porque ela tá conversando comigo, a gente não tem o costume de conversar. E a pessoa, e ela já fala, nossa, uhul. E aí a pessoa não vai embora. E aí, como eu não gosto disso, eu tomo muito cuidado. Então, por exemplo... Não, esquece. Ah. Tá. Fala. Não. Não sei por quê. Então, eu dou esse espaço. E aí eu vejo quem é melhor de trabalhar ali no rolê. Ué, mas às vezes você tá dando espaço e aí a pessoa não vai ter bola de cristal de saber que você tá afim. Tudo bem, mas aí eu vou em outra pessoa nesse sentido, entendeu? Porque não vai ficar nada de errado também. Porque como solteiros, inclusive todos esses meus... Essas minhas amigas, a gente também tem tudo bem claro assim, né? Ah, é bem esclarecido. É, tem tudo bem esclarecido. Tipo assim, é claro, a gente tem nossas preferências, a gente tem nossos amigos pessoais. Mas isso é uma coisa à parte que não é da noite, é da casa, né? Então, na noite, estamos todos solteiros com muita classe. Entendi. Então, a gente vê. Por exemplo, eu vejo quem tá mais louco, quem tá menos louco. Eu não gosto de gente louca, assim, ficar desenvolvendo ideia com gente maluca, não. A não ser que eu esteja louco. Eu não bebo muito, sabia? Eu não sou de bebê tanto. Mas quando bebo... Quando eu bebo, garoto... Ai, ai, eu dou meu nome. Ela gosta de gente louca. E aí, tipo, por exemplo, se a pessoa tá muito louca... Não. Aí, tipo, eu já... Ih, filho. Já saio fora. Ou quando, por exemplo, eu me julgo muito importante pras minhas contatinhas também. Tipo assim, um contato muito forte. Eu me julgo. Como é que você faz pra saber se você é um contato forte da pessoa? Fala... Quais são os requisitos? Fala, todo mundo já sabe. Eu sei... Eu tenho minha opinião formada sobre mim. Tá. Em primeiro lugar. E aí, eu sei o quanto... Eu sei como eu trato as pessoas. Então, assim, primeiro que eu trato muito bem essas minhas amigas. Tá. Muito mesmo. E hoje em dia, isso é difícil. Porque tem muita gente que trata... Que não sabe tratar muito bem as pessoas que eles estão ficando. Isso que eu tenho uma amiga. Eu vejo, tipo, tanto de cara idiota que elas ficam se envolvendo assim, tá ligado? É o shade. Enfim. Então, assim, tipo, primeiro porque eu trato as minhas muito bem. Não vou estar dando uma bola fora. Eu me acho lindo. Então, assim, eu sei que, pô, no quesito... Aí, pô, eu quero dar um beijo. Legal. E aí, é isso. Tem que saber se tá no erro, se tá no momento certo. Se esse é um contato forte na night ou não. Porque é isso. O contato, às vezes, tem um dia que é mais forte que o outro. Às vezes, a pessoa tá carente pra caralho. Aí, você vira um contato, mano, gigante, tá ligado? Mas é o quê? Troca de olhares na noite? Ah, é troca de olhares. É claro. Também existem as línguas, né? Que falam por aí. Então, assim, tem... Tipo, são pessoas do meio, pô. Eu tenho amigos, às vezes, que falam assim, pô, x pessoa... Tá te querendo. É, tá te querendo. Ou, tipo, ah, ela tá acompanhada. Ou também, pô, essas pessoas... Eu tô falando dos contatos. De pessoas que eu já conheço. Você fala. Eu, como ator, eu sou bom leitor de pessoas, tá ligado? Tipo, assim, então eu consigo ver... Interpretar. Então, eu consigo ver se a pessoa... Tipo, assim, pela maneira que ela me tratou já uma vez, por outras, e aí, conseguindo identificar o que muda de uma coisa pra outra, de um dia pra outro, pra entender o que tá afetando a pessoa, tá ligado? Então, tipo, eu consigo ver se, às vezes, a pessoa tá desconfortável, porque tem alguém lá que a pessoa também fica. Tudo bem. Eu consigo saber se a pessoa tá desconfortável, se é porque eu ontem tava com outro contatinho. Às vezes que não se gostam, porque acontece horrores. Sério? Hum, esse meio, né, João Guilherme? Ai, ai, ai. O que que é assim, né? O que que é isso? Ai, meu, que loucura, né, meu? É uma kikiki, né? É um kikiki, né? É um kikiki. Nossa senhora. E aí, às vezes, sobra pra ti, que só quer... Só quer dar amor pra todo mundo. Só quer dar amor pra todos. Sabe? Mas, enfim, isso é coisa mais de menina, né? É assim, menina tem um kikiki forte, velho. E eu sei disso porque eu sei disso. Tá. Que é assim, eu vejo, eu falo assim, não entendo isso. Tá. Olha, eu falo pra elas, né? Eu não entendo, porque vocês estão assim, não tem nenhuma necessidade. Que fala assim, que olha assim, que me anda assim, que foi lá só porque eu fiz isso? Ela foi lá e fez isso? Porque eu fiz isso, aí eu fui lá e falei, e cê jura que foi por isso, né? É, eu falo assim, ah, e cê jura, né? O mundo dela gira em torno... O mundo não gira, é. E é isso. E eu falo assim, o mundo dela gira em torno de você, né? Bonita. E eu falo, como amigo, né? Também, em primeiro lugar. A Jade, por exemplo, eu só fazia ideia do Instagram. Era uma coisa tão distante pra mim, um dia que eu fiquei com ela, eu não acreditei. E eu falei assim, caralho. Esquece, velho. Esquece. Ela tá estourada. Esquece, 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 esquece. Porque pra mim ela sempre foi tipo uma deusa. Mas que eu nunca tive nenhum contato com ela. E aí, do nada, um dia eu tava numa festa, e aí partiu muito dela, inclusive esse de vamos dar uns beijos. Aí, do nada, pô, minha namorada. E eu falei, eu saí de lá falando assim, eu quero namorar com essa menina, vou namorar com ela, vou fazer ela se apaixonar. Fiz. Foi difícil, mas a gente fez. Muito bom. E aí, do nada, pô.